Putos na pincha-pincha corrida pra corta meta Com seu cara sem vergonha e solta tipo ninja Boca lembra de que uma garanda esguzana ué Enquanto respeito que tem uma boa mantina beca Cada verso de cada estrofe ninguém tem um preço Pra derrota putos e que precisa nenhum esforço Moço, oi moça, tanto faz, isso não importa Lancha o mioba e gosta que não me quede a mão O homem não confia que está com o gong Eu falo que eu moro com estresse, não tenho solado na gambia Sucesso é fácil que você dura muito, não capir a esperança na juro Tu é um barrigo, esse estudo e não é literário Eu falo que o boi não foi necessário, vou fazer parte de minha propriedade Eu falo que eu falo com o rosto, não me solto a gira do tipo corvo Esse estudo é uma banterra muito, não com eles ramassando Não é foda que os putos concordam, a nós que nos desbordam Não vim para cuidar do patrimônio, os putos cantinhos são pegados para óleo Eu sei que tenho uma teta na finca de placa na curva de bantanjão Come from THFC, no VVVV, padrão Compre a tampão de campamento, não estou com os dias de tônca Moro na conco e com a bongo, eles são produzidos Dormi, dormi, me sinto no harme, não tenho nada para mim Bum e pantalão, puto no pantalão, por que falo? Se fosse com os catalões, a gente quer que o gale, os putos são pegados Tudo o que eu quero é repitir, não me foda mais eu não posso falar assim Nós mais isso que eu falo, não me fico, não me afirmo Deste em que rosto, se que os reinem eles, ninguém sempre imprena Porro, pangos, porro, paga em queijo Se fez com BMW antes no choices Se eles viraram um fome Num rádio todo no pie Nunca uma de____da não meっぱ Não, 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 não ¡Era no City! o que é brasileiro, o que é brasileiro, o que é brasileiro? Se você quiser eu sei que eu cubei com uma mãe, que eu acho que estou dizendo que eu sei que eu estou com uma panela. Para mim pra mim eu cuideiro assim. Para mim é muito grande. Se você está aqui com um assumido, eu quero que eu gostei! E aí! E aí! Se você quiser que eu deixe você, a discussão do tempo, para que eu estou fazendo a calma! Eu vou te dar a respeito. Eu vou tivesse aqui! Eu vou repetir o Reggaeton à América Latina. Uca roca com roca, madafaka, para manda boca, voica doca, pega broca, peta porca, goz minha nome, moba noca, madafaka Filho de fula pirr, mira vale mirr, nigga coia dirr, tipo S na gambia, no cabestas mans, tipo chingi no cambia, body stampa e no tampia E peca sepe sepa conto, no no conta cash, bota manda boca, boca topi nem um pass Só com maquete, no virantele, zada best, nem atitude, nem postura, iri puto, eri ass, insa que tu não canto tipo Reptice Disculpeta de Guimera, Ibaquilis, Kinasina, Ustengura, Lugemera, tipo Sancho, Guma Lila, Congo Bongo, toca play No cuza fa si machia, atrevemento, ngora, que temi tino, na vasila, fa si rap, ni a kibiki, pasacero, no rotina Pasaru na kubiku, na escrivi sona, ni a bongo, lo bife com miwa, kume beñeri, buden na bodigio, kubuyuma, na fa si li rasta dombolo Limitado in Django, ali na fa si baruyulina, Congo Bongo, banti minero, tipo Rango Cada novusak, un larga, ta foi muito bom, cara machucado, nigga, tico suruyupo Si no fa si patro, nigga, samuri de susto, sungueta mil, me sura, nigga, niga, 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 pala, karroku Chaka, limis, kna, pila, niggas, tudum, tengu Que esta borra, que na rapa, é da vez da IVBs, esse canada, e sou ganse de cannabis MR, que ta vinca, nigga, tudo e patetiz, sis, tempo ser o rap, nigga, basta ser o miss Contra quecas, flan, vou curar o que rapaz, zita e nem pagar Cinhenta sudo, que lorra ta ser o satanás, seriado na mercado E que a surpresa, fono, piri, fono, burri, moa Morre, que rapa, é merra, bosta na perra, de tempo, na aproveita, em tempo, poventa, em fuco, tempo, su Contra a mim, me llora, borra, as forças a no tempo Contra a arma de Kindi, na me arrebocina, elenco, os putos, na verso, confesso, casi tudo E palaço, funda, bugara, na casa, e nem contou a Missy Moos Que tempo, que na rapa, antes, se bovele, eh, nina, cozinna, criativa, ve putos, batan, jambi Entra, mediana, na bune, tipo, a barzasi, na muzeu Dejo, same, la runa, la mini, tanco, elizeu From, THFC, novo, padrom Morrela, dai E niga, sa arma, é puli, rap, nada, é bocao, pudorim O Wawa, é hood, bona, miti, com papel e Ansaro Ansaro, Ansaro, bona bifa, com papel e Ansaro Ansaro, y el Ansaro, bona bifa, com papel e Ansaro Ah, telefontante